Eles já estiveram no auge, eram queridos pela população e agora amargam o desprezo. É o abandono, né? Estou falando dos orelhões que perderam espaço para o celular. A reportagem é do Alexandre Piqui. Vamos ver, olha que triste ele, ó. Pobre orelhão, já foi muito útil. Hoje é apenas um obstáculo no meio do caminho. Dá dó de ver essa solidão. A fama teve fim com o advento de um aparelho bem mais prático. Há quanto tempo tu não usa o orelhão? Mais de anos já, mais de três anos. Mais de três anos, por causa que o celular está mais fácil de usar. Lembra a última vez que você usou? Não, faz muitos anos já. Quantos anos você tem? 18 anos. Nunca usou? Nunca usei. E nem pretende? Nem pretende, tem o meu celular. Pois é, já faz tempo que eles não são tão requisitados assim pelas pessoas. Mas também, olha a situação desse aqui, ó. Já está quebrado. E também não dá sinal de linha. E olha que o vandalismo não é um fato recente. Na década de 80, a campanha publicitária de uma companhia telefônica já buscava conscientizar as pessoas. Todos os dias, pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. Nenhum de morte natural. Segundo o historiador, os telefones públicos sofrem com a falta de zelo desde quando chegaram ao Brasil. A telefonia pública começa no Brasil nos anos 30. Eram cabines de telefônicas que normalmente ficavam dentro de espaços públicos. Em Santos, por exemplo, o nosso primeiro telefone público ficava dentro da estação do Valongo. E eram aqueles telefones de bocal ainda, uma coisa bem antiga. E eram por moedinhas de réis, de 400 réis que se colocavam nesses telefones. Com o passar dos anos, Santos, pelas características de cidade turística, cidade de comércio intenso nas ruas, viu-se a necessidade de deixar os telefones também de acesso nas ruas. E aí foram feitos cabines. Mas eram cabines modernas, cabines bonitas, iguais aquelas de Londres, né? Só que infelizmente começaram a sofrer muitos atos de vandalismo, né? E o prejuízo era muito grande para as companhias telefônicas, até que nos anos 70 decidiu-se criar o orelhão, que era um material de fibra de vidro, um material que se tivesse um vandalismo, o prejuízo não seria tão grande. E aí nasceu o famoso orelhão. E Santos foi uma das primeiras cidades do Brasil a fazer o teste do orelhão. Só que antes a manutenção era frequente, bem diferente dos dias atuais. Nunca funciona. Até antes. Antes. Nunca funcionou. Isso aí. Olha, tô com pressa. Nunca funcionou. Numa época onde o telefone residencial era luxo, o orelhão se destacava como um importante equipamento de comunicação entre as pessoas. Agora, sem nenhum projeto de modernização, caminha a passos largos para o fim.